A gente pega, solta a musculatura toda, e aí ele já vai dar uma estabilizadazinha, ou melhorada. Depois a gente vem com ajuste. Ou manual, ou com os martelos. Por mais que eu não tenho que usar os martelos. Cara, mas não dói não, cara. Dá uma pressão. Porra, Zé. Qual foi, Zé? O cara tá falando aqui que vai me dar martelado e não dói, Zé. Qual foi? Ah, você acha que você vai morrer quando ver um martelo desse pra casa. Nem começa a sessão, filhão. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Nossa. Não tem como. Não tem como. Não vai dar. Não vai dar, não. Tá doido. Não vai dar. Aí tá doendo pra cara. Tá doido. Tá doendo medo. Caralho, que merda. Meu Deus do céu, cara. Porra, porra. Caralho, Amor. Então, você falou que tinha a questão do pé chato. Aí eu te perguntei sobre dor. Tem algum lado que você sinta mais dor do que o outro mais incômodo? Difícil falar, porque, pelo menos em relação ao pé, eu sinto incômodo direto. Principalmente porque a pisada, ó, o certo de uma pisada normal, ela tem essa coadura aqui, né? Por eu ter essa promoção sempre, eu sinto o meu joelho sempre forçando pra dentro. Então, por exemplo, se eu caminhar muito, cara, eu vou sentir bastante, bastante o joelho. E essa parte aqui, assim, ó, dói muito, cara. Muito. Outra coisa, no começo, fazer cardio era muito difícil. Eu tenho até um documentário ali, cara, que eu ficava com canelite e eu não conseguia nem andar. Só que hoje em dia, até por estar praticando muito tempo isso, né? Eu consigo fazer cardio, consigo andar uma hora direto. Só que é andar e pedir pra morrer também, porque é a tortura, cara. Tibial anterior fica arregaçado. Também sinto bastante posterior de perna, dor medial, vasco medial. Eu acho que tudo é por causa da pisada, cara. É, então, a pisada, a gente, o que acontece? No seitar, que é exatamente isso, seitar é alinhamento de corpo. A gente vê exatamente, porque, o que acontece? Às vezes você tem um problema no, uma disfunção no quadrinho, não chega a ser um problema. E aquilo vai refletir lá no seu pé. Ele vai arrumar algum jeito de se colocar pra compensar isso. Então, no seitar, a gente sempre parte daqui. Eu vou pegar, vou te botar de frente pra parede, a gente vai medir, vai ver ali se tem alguma coisa. E a gente vai regular isso, vai ver o que que tá em desalinhamento e vai regular de acordo com os seus sintomas, de dor, de tudo isso. Não sei se é só por coincidência, mas o seu pé direito, ele é um pouquinho... Mais pra cá. Isso. Ah, andando, é que tu não vai reparar. Eu andando, eu fico puto, pô. Porque às vezes eu... Ah, não é, Patrinho? Porque às vezes eu andando, eu percebo. Esse pé aqui normal e esse pé aqui assim, ó. Ó, esse aqui é um movimento normal, meu andando. Ó, esse pé vai ser mais pra cá, tá vendo? Então, aí o que acontece? O seu vasto mais desenvolvido é qual? O mais desenvolvido é esse aqui. É, na verdade o lado inteiro, direito ou esquerdo do corpo, ele é mais desenvolvido. Eu tenho menor ativação, não menor ativação, eu tenho menor resistência nele e maior desenvolvimento. Vamos dar uma olhada já na... Tira a camisa. Você vai ficar relaxado, como se eu estivesse numa fila de banco. Beleza? De cara já dá pra notar algumas coisas que estão desalinhadas, que estão de desordem em você. Vamos ver se o Eusébio consegue ver. Eusébio, chega aí. Vê se você consegue notar também alguma coisa. Então, pessoal, realmente o Sérgio falou, tem razão. Eu já consegui perceber. Mas essa missão eu vou dar pra vocês, de comentarem aí. Qual lado do Léo é mais torto? O lado direito ou o lado esquerdo? Aqui de frente dá pra ver bem. Ah, eu já citei alguns vídeos no canal que a gente consegue ver. Tipo, tô treinando, tô andando. Aí, por causa do pump, né? Parece que enche. Mano, tem um lado sempre forçado mais do que o outro, assim. Tempo tudo forçado. É, a gente tende a compensar. No vídeo, hoje em dia passa batidaço. Só percebe quem vê. Mas, cara, teve uma época do canal que você viu e eu era assim, pô, torto. E era postural, porque eu não fiz nada. Só corri de postura. Aí, isso que você tá buscando pra tentar ativar, acertar a parada do pé lá. Ver se você consegue. É, porque o que acontece? Eliminando, né? O centro do seu corpo é a base de tudo. Se eu desalinhar aqui, eu vou desalinhar em cima e eu vou desalinhar embaixo. Por exemplo, ó. Fiz aqui. Aqui eu desalinho pra cá e esse meu pé vem pra cá pra dar uma estabilizada. Tô fazendo tudo muito exagerado. Não, assim, mas só pra ter uma noção. Só pra ter uma noção. A gente pega, solta a musculatura toda e aí ele já vai dar uma estabilizadazinha, um melhorado. Depois a gente vem com ajuste. Ou manual ou com martelos. A marca não tem que usar os martelos. Cara, mas o martelo é muito tranquilo. É muito tranquilo mesmo. Até porque ele é todo revestido. Dá uma assustada. Por exemplo, isso daqui. Pegaria aqui. E porrada aqui em cima? É, mas não dói não, cara. Dá uma pressão. Porra, Zébio. Qual foi, Zébio? Esse cara tá falando aqui que vai me dar martelada e não dói, Zébio. Qual foi? Já fez o martelo? Já não? Não, nunca fiz. Ah, tu trouxe pra gente ser de cobalho, então, né? Tá certo, beleza. O Zébio, ele ajusta na mão rapidinho. E cá, pessoal, agora que vai fazer aqui agora? Vou fazer só uma marcação em cima das vértebras, depois de botar em pé pra ficar mais visível. Aqui, quando você ficou em pé, mostrou justamente aqui embaixo. Vem vindo a linha. Aí aqui assim ela dá como se fez pra cá. Me leve treinado, né? Isso. Deita de barriga pra cima. Andando aqui, ó. Vamos ver, ele apontando lá. Eu sei que essa perna aqui, se eu não tô entendendo, ela tem um pouco mais de mobilidade que essa, ou assim. Beleza. Virei de barriga pra baixo, a gente vai começar soltando um pouquinho de posterior ponturrilho. Vai lá pra face a plantar. Depois a gente entra com o martelo em cima dos ossinhos do pé. Já fez de ventosa? Já, né? Já de ventosa, não. Já fui apresentado, inclusive, mas fazer... Nunca fez? Não, nunca fiz. Em relação à manutenção mesmo e o conserto, por exemplo, dessas situações que são um pouco mais graves. Por exemplo, pé plano. Qual é o progresso em relação às sessões? Tem gente que vai de casa a casa, mas consegue tirar alguma média de progresso? Ah, são cinco sessões, dez sessões mais ou menos, de comer melhora. Cara, geralmente, na primeira sessão você já tem um alívio de dor grande. Você vai fazer cardio e você sente aí uns 70% menos de dor. Caraca, 70%? E aí você vai vendo como o seu corpo vai respondendo. Pra quarta, quinta sessão, geralmente, a pessoa já tem o feedback de Ah, eu tô fazendo exercício e não tô mais sentindo a dor. E é aí que geralmente acontece o problema. Porque a pessoa fala, agora eu já não tô mais sentindo dor e começa a relaxar. Comigo acontece muito. Quando a pessoa fala, já não tô mais sentindo dor, ela vai dar uma sumida. A pontinha só de separar, só, meu Deus do céu. Tá doendo pra caramba que eu to aí nesse disco. Aí você, ó, essa partinha que você não precisa nem fazer força. Só de você encostar eu já se sinto arregaçando. Primeira vez que eu faço o ventoso. Primeira vez na vida, em real. Tranquilo? É, tipo, a sensação é diferente, bem diferente do que eu imaginava. Não, não, eu gosto muito. Menos dor. Não, dor nenhuma, é tão engraçado. Ó. Agora dói. Assim, a gente passar aqui em cima. Ah, você acha que você vai morrer quando ver um martelo desse pra casa. Nem começa a sensação, filhão. Como é que tá a sensação de dois? Não, agora tá bem tranquilo. Mais tolerável? Bem mais tolerável. Trabalho com o segundo dos anos, mano. Cara, eu comecei em 2016 sem pretensões. A minha pretensão era ser personal, porque eu na época fazia faculdade de educação física e ter isso como qualidade de atendimento. E aí eu comecei a me interessar mais por essa área do que pela área de personal mesmo, entendeu? Ai, meu Deus do céu. A gente vai ajeitar os ossos do seu pé. Se essa musculatura aqui não estiver solta, ela puxa tudo de novo pro lugar errado. Ah, entendi. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Nossa, completamente prevenido. Respira. Respira e solta. Joga o oxigênio pra dentro. Isso. Boa. Ai, você achou o ponto. Respira, respira. Puxa o ar, puxa o ar. Enche o pulmão, enche o pulmão. Caralho, essa foi. Até suadeira essa não funcionar. Aqui. Sua. Eu vou segurar porque, porra, todo vídeo fica gemendo em algum momento. Porra. Pô, mas todo mundo. Dói com a martelada? Esse ladinho você tá puxando. Esse ladinho você tá puxando. Quando chega próximo do tibial anterior aí, desse lado de lateral. Nossa senhora. Aí, dessa partinha aí, perto, próximo do calcanhar. Meu amigo. Talvez agora você não goste um pouco da ventosa. Puta que pariu, meu amigo. Conforme você vai passando, você aumenta na pressão? Na verdade, a pressão vai soltando e depois eu volto com ela. Vai soltando e depois eu volto. Mas você tem a posterior boa, viu? Você fazendo o stiff. Aham. Aquela execução ali, são poucos que conseguem. Num ponto que tá mais crítico assim. Você botou a mão, você já sabe logo que vai doer, né? Foi igual, eu percebi que você já, no ponto que tá doendo mais, você já identifica, já trabalha mais ali em cima. Cara, a mão não escorrega. Você pode passar óleo, você vem aqui assim, ó. Chega um momento que ela... Ela trava. Ela parece que vai num calombo e fica. Aham. Pela câmera dá pra pegar, não dá? Ó, aqui a musculatura. Você vem com o dedo. Aqui, ó. Para. Depois corre de novo. Oh, meu Deus do céu. Agora a parte gostou muito. Opa, caralho. Agora imagina. Não, não. É, agora ficou mesmo. A parte gostosinha, ele falou. Disse ele. Como é que tá? Dou o caso de botar. O cem de botar, o voz de navicular, ela é saltada. Amigo. Ó. Como é que fica? Nossa senhora. Tô sentindo, passando na linhazinha Sete Tinha-se quando, como se fosse o tendão, sei lá Cara, panturrilha E esse finalzinho Se não tiver muito soltinho O esporão vai te procurar Tem tendo hoje em dia que eu não consigo usar Porque se, não sei se é por causa da pisada dele Pior o meu caso É andar um pouquinho mais que eu sinto bem que é assim Nessa parte aqui é assim Aqui é assim Aqui é assim, uma dor mais aguda Nossa senhora Sempre que tiver sentindo muita dor Puxa muito oxigênio Muito oxigênio Isso Puxa Só Puxa 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 Já soltou? Não precisou hoje? Acho que não Não? Acho que não Não é muito A cara dele foi ótima Depende Ó Vou apertar Sentiu dor Vim pra cá Me avisa que eu paro Aqui? É Subir Tá Porque aí eu peguei em local errado Não peguei na musculatura Tá Não tem como Não vai dar Não vai dar não Tá doido Então É musculatura que prende também o quadril Mano Não vai dar Aí tá doendo pra cá Tá doendo Tá doendo Tá doendo Caralho Que merda Vai respirando fundo e soltando Eu vou aprofundando conforme for dando No seu tempo Isso Perfeito Isso Ótimo Mas por incrível que pareça Eu nem tô olhando Mas eu ainda sinto Essa perna aqui Muito mais solta Eu sinto essa aqui vir mais pro lado Naturalmente a perna Fica mais pro lado com essa E essa aqui eu sinto ela mais Viradinha Eu não sei como é que tá lá Porque eu não tô olhando Tá bem mais caído O outro lado Mas esse daqui Era mais ou menos assim Olha teu pé Caraca Patrick Olha lá Tá reto mesmo cara Cara Mano E a sensação aqui Eu sou sético pra cá Eu sou aquele depois que eu vejo a porra Caraca A sensação mano Inclusive agora que a gente soltou O de cá tá mais caído Tá mesmo Porque a gente não soltou o outro ainda Olha só isso aqui Igual Aqui Eu tô sentindo bem Tá sinalizando Só de pisar Tá sinalizando Tomado uma pancada Aqui já deu uma liberada mesmo cara Consegue pegar o dedo aqui Sim Então Agora ele junta Caraca Vamos fazer o outro lado Ai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu cara Porra Porra Que porra Caralho Na moral Sua Sua Como é que vem Vai tentar bater naquela maior que a batatinha Cara Mano olha que instantâneo Olha que suedeiro Caraca Caraca bicho Desespero 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 total Dá vontade de rir E dor ao mesmo tempo Porque ele começa num ponto Porque ele começa num ponto que não tá doendo E imediatamente após ele tirar a mão Passa a dor Então tipo assim ó Zero zero Sem 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 zero zero Ai tipo Zero dois Sem 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 dor Tipo zero a cem E muito rápido E ai vai do zero E some de novo Ai tipo assim Quando eu tô começando a sentir a dor Passou a dor Ai eu tô começando a acostumar Ele vai e bota a dor de novo E f*** Respira Puxa 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 Enche 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 Solta Enche Enche E solta Isso Meu Deus do céu Tranquilo O ar vai ficando difícil de voltar bicho Vai chegando uma parte Parece que tipo assim Se eu quiser respirar Parece que tá Tipo tá Você tá com essa região Toda contraída Você diminui o espaço Pro seu pulmão Isso que eu ia falar É quando você Com o mais que eu fosse respirar Tipo trava Eu tenho que voltar Eu tenho que soltar o ar todo de novo E a sensação agora mano Até na cabeça aqui agora Parece que tá tipo Muito leve cara Fala que as vezes Dá a sensação Que você liberou tua alma Quando volta Dá vontade de rir pra caralho Meu Deus do céu Quando volta Dá muita vontade de rir A história da 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 quiropraxia O cara ele tinha o consultório dele Fez um primeiro ajuste Numa pessoa Foi fazendo não sei o que E tinha uma pessoa Com problema no coração Ia operar não sei o que Aí foi consertou a coluna O coração da pessoa Começou a funcionar melhor E aí Foi bombando Aí gente com problema disso Não sei o que Tudo ele ia Alinhando o corpo da pessoa Só que o cara não era médico Aí o que os médicos fizeram Começaram em cima Não sei o que Processo O maluco foi preso Aí ele desenvolveu a técnica Botou no nome dele Não sei o que A quiropraxia que eu tratava Da última vez Ele falava Ele me falou em relação Ele me deu uma explicação Bem detalhada em relação A coluna Ele falou Cara Todo problema Todo mano Todo Coluna irmão Coluna Ah mais circulação Tudo cara É coluna irmão Eu te garanto cara Se Ah Tô com uma lesão nisso mano Vamos ver a coluna primeiro Se resolver A coluna E não resolveu o problema Aí beleza Eu falo pra se preocupar Mas ele falou Cara Ele tava explicando Sobre a inervação Sobre sinapse Tudo Ele falou Cara Teu corpo todo A central toda O cérebro mano Não é não mano É coluna cara Pra você ter mobilidade Estabilidade Desenvolvimento Hipertrofia A sua coluna Tem que tá em dia irmão É aquele negócio O cérebro ele pode até mandar Mas se não tiver O canal pra Pra chegar no corpo Foi exatamente o que ele falou Assim cara Ah Um bodybuilder de 120kg Brabo Melhor do Michelin Pela Pô Consegue alguém chegar igual ele Consegue Mas só consegue Se tiver uma coluna parecida Essa aqui você tem que encostar Ela total Ela soltou Máquina Deu soltado Quando essa daqui ainda tava presa Tinha igualado Agora vai ser trabalho de De mantendo Soltando Pra igualar É É o que você falou Dá pra ver que tem um pouquinho Mas é muito pouco ainda É esquício agora É E é coisa tipo assim Que é com o tempo né Fazendo uma anunciação direta O pessoal tem que entender também Que assim Eu passei uma vida inteira Sim Ficando desse aí Travando Não é de uma hora pra outra Que vai resolver também né Mas já Eu consigo perceber melhor Tava Tava sim Agora Caiu um pouco E isso aí Pelo sentido Pode estar deitado aqui Até no meu andar Já vai dar essa corrigida Porque a gente tava vendo Vai Você pode sentir Exatamente isso Você pode Sair andando Você vai andar de forma diferente Vou sentir diferente andando Sim Agora vai ser Agora vai ser o O A função Desse martelo é o que? A função dos martelos são iguais Só que pra estrutura menor A gente usa o martelo menor Mas o que eu tô fazendo aqui É vendo se tem alguma folga Na cabeça do fêmur Entendeu? Lá no acetábulo Caraca Quase 5% Caraca É verdade É um pouquinho da Do acetábulo Tava com folga E não tá nem desconfortável a posição Tipo Eu virei e ficou Tá E pra você ver A sensação Aonde você liberou Uma ponta Do rio ali ó Aonde tá inflamado Eu não tava sentindo Não Agora eu tô pisando Eu tô sentindo ali agora Onde você liberou Então rapaziada Isso aí Vocês viram Trabalho do meu mano Qual o seu Seu Instagram lá mano Sérgio Underline Terapeuta Trabalha com isso Há bastante tempo Eu vim aqui me liberar Rapaziada Como a gente falou Isso aqui é um trabalho De manutenção Então Pra vocês que estão interessados A galera do Rio de Janeiro Do Luque de Caxias aqui Que tá interessado Procurar o trabalho dele Lembrem que É manutenção Não é Ah tô ferrado Tô com um problema Vou chegar Fazer uma sessão Me libera Melhorei E acabou Não E nunca mais vejo profissional Não é né cara É um trabalho de manutenção Você precisa fazer isso Com recorrência Pra que obviamente Você consiga buscar excelência Nesses resultados aí Seja você como atleta Nem é só atleta que você trata Não Às vezes praticante de De esporte mesmo Ou às vezes Até pessoas de escritório Tem muito problema Porque fica muito Em frente do computador Vai deixando a postura Pra um lado Pro outro E o que acontece É aquilo que a gente conversou Muita gente vai no auge da dor E a dor vai embora Some Só que a musculatura Ainda não se adaptou Aquela forma alinhada do corpo Então é um trabalho de manutenção Até sim a pessoa Tá completamente correta E normalmente cara Assim ó A pessoa fez Liberou Tá lá Fez 5 sessões por exemplo E aí melhorou o problema Resolveu É aconselhável que essa pessoa Volte semanalmente De 15 em 15 dias Depois que resolveu o problema Qual o tempo que é a periodização Dela de aula pra voltar Vai aumentando Marca 10 dias 15 20 Vai uma vez por mês Até se tornar uma vez por mês mesmo Caraca legal Até a pessoa Ficar tranquila Ficar independente Tranquilo Então é isso rapaziada Agradecer também Meu mano Eusébio Que trouxe Fala galera Tem gente Eusébio na área Ele me deu a missão De procurar um cara competente Pra resolver o problema dele Como vocês sabem Missão Missão dada É a missão cumprida né Eusébio É isso mano Obrigado Patrô de Eusébio Tá ali Dá uma foto pra gente Também Vem aqui hoje Então rapaziada Se inscrevam no canal Aquela história Não deixa de sair daqui Sem ativar as notificações Comentar o que você achou Que é muito importante Mano O gostei Tem muita gente Sem sair daqui do canal Sem esmagar o gostei Não deixa de passar também Nas redes sociais lá Do nosso mano aqui Que deu a força Mano Eusébio Que trouxe ele aqui E é isso rapaziada Tamo junto É o batalhão Valeu Falou Fui